Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vai, vai. Questão 19, prova do Colégio Naval, ano de 2014. A questão é de interpretação de texto. Então, a gente vai ter que fazer a questão passo a passo, olhando o parágrafo do texto em que a gente pode encontrar a resposta certa e decidir se está errada, né, se as outras estão erradas. Vamos lá. Qual é a opção que explicita uma ideia defendida no texto? O que significa explicitar? Dizer qual é. Então, ele quer que você assinale a questão que diz qual é a ideia defendida no texto. A resposta dessa questão é a letra E. E, como você já sabe, nós vamos para o quadrinho para facilitar, não é, a nossa questão. Letra A diz assim, pais e professores devem motivar as crianças a se interessarem pelas coisas de que gostam. Elas já gostam, então ficou incoerente. E isso a gente pode confirmar nesse parágrafo. A maioria dessas crianças sabe focar sua atenção. Sim. Elas já sabem usar programas complexos, ou seja, elas sabem focar a atenção naquilo que elas gostam. Então, é incoerente dizer que a gente tem que motivar a que elas se interessem pelas coisas de que elas gostam, porque elas já gostam. Então, está errada a letra A. A letra B diz, com a profusão de estímulos, as crianças tornam-se criteriosas e autodisciplinadas. O texto diz exatamente o contrário. Com a profusão de estímulos, com a quantidade excessiva de estímulos a que elas são submetidas pela internet, elas têm dificuldade de autodisciplinar. Por quê? Porque ele diz aqui, olha, nos estudos queremos que elas prestem atenção no que é preciso, e não no que gostam. E isso exige árdua aprendizagem de autodisciplina. Então, está dizendo exatamente o contrário na letra B. Na letra C, ele diz, serem capazes de executar as atividades de forma seletiva. Não. As pessoas ligadas à internet estão habituadas a executar tarefas ao mesmo tempo. Ele dá até um exemplo, a autora dá um exemplo no texto de que você, dirigindo, aprende a executar várias tarefas, focando uma coisa só, mas prestando atenção em outras. Então, aqui, olha, aumenta o número de adultos que não conseguem focar sua atenção em uma única coisa por muito tempo. Porque nós estamos sempre submetidos a vários estímulos e uma pressão para que o entorno seja completamente desvendado. Então, a letra C também está errada, porque nós nos acostumamos a efetuar várias tarefas ao mesmo tempo. A letra D diz que o uso da internet torna as pessoas mais detalhistas e concentradas em diferentes atividades ao mesmo tempo. Absolutamente não. Elas se tornam menos detalhistas. Olha o que diz o texto. O uso da internet ajudou a transformar nossa maneira de olhar para o mundo. Não mais observamos os detalhes. Então, se não mais observamos os detalhes, nós não nos tornamos detalhistas. Ao contrário. Então, a resposta certa é a letra E, que diz que há um contraste entre o que a escola exige da criança e a forma como esta, como a criança, foi estimulada a se comportar desde o início da vida. Ela foi estimulada a se comportar de forma multitarefa. E a escola exige concentração. Então, nesse parágrafo, nós vemos isso. Mas, nos estudos, queremos que elas prestem atenção no que é preciso e não no que gostam. E isso exige árdua aprendizagem. Então, está aqui. Existe um contraste daquilo que elas gostam, que elas fazem, e daquilo que a escola exige que elas façam. Tá bom? Então, resposta fácil. Letra E. Basta você analisar cada trecho do texto para não responder a uma questão de interpretação sem voltar para o trecho do texto que possa justificar estar certo ou errado a cada opção. Tá bom? Vamos agora à questão número 20. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, gente. Vamos seguir os meus comandos.